Vou louvar o Senhor com mais uma música que chama... Tem mais uma música que as Irmãs Leonel gravaram. Essa música também cantei com a irmã Débora, com a minha filha Ellen, né? Nós louvamos o Senhor bastante, porque ela é muito linda. E as Irmãs Leonel cantam maravilhosamente. Vou fazer mais um cover das Irmãs Leonel. Te amo. Deus abençoe a cada um de vocês. Te amo, te amo, te amo. Tu és a rosa de Saron para mim. Te amo, te amo, te amo e algum dia o teu rosto verei. Mais que nunca, Senhor, eu te amo. Mais que nunca, Senhor, te necessito. Quero dizer-te, Senhor, que te amo. Mais que nunca, te amo, Senhor. Te amo, te amo, te amo, te amo. Tu és a rosa de Saron para mim. Te amo, te amo, te amo, te amo, e algum dia o teu rosto verei. Mais que nunca, Senhor, eu te amo, mais que nunca, Senhor, te necessito. Quero dizer-te, Senhor, quero dizer-te, Senhor, que te amo, mais que nunca, te amo, Senhor. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, e algum dia o teu rosto verei. E algum dia o teu rosto verei, e algum dia o teu rosto verei, verei. Amém. Quem quer ver o rosto de Cristo tem que ter fé nele, né? E uma palavra muito especial que vou dizer agora. Que Jesus Cristo é a única esperança para o Brasil, para o mundo todo. Confie nele, se firme nele, agarre com ele. Amém? Amém.